Uma das alterações que pacientes com doenças pulmonares obstrutivas apresentam é a redução do volume corrente, redução da capacidade inspiratória. Mas se a doença obstrutiva é uma alteração que acontece principalmente em vias aéreas e que compromete muito a expiração, por que esses pacientes têm comprometimento também da inspiração, da capacidade de gerar volume? Vamos entender melhor nesse vídeo? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. E se você não está inscrito no canal, lembre-se, é só se inscrever. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta. Aqui nesse canal a gente fala bastante de fisiologia respiratória, fisioterapia neonatal. E nesse vídeo eu quero te mostrar então por que pacientes com doenças obstrutivas têm um comprometimento também da capacidade inspiratória. Mas antes, vai ficar mais fácil, até coloquei minha tela aqui para tentar desenhar e ser mais fácil de fixar. Mas para a gente entender o comprometimento nas doenças obstrutivas, vamos relembrar um pouquinho dos volumes e capacidades pulmonares. Daí fica mais fácil da gente entender. Então, de um modo geral, vamos relembrar que quando a gente está respirando tranquilamente, a gente está respirando no que a gente chama de volume corrente. Volume corrente nada mais é do que o ar que a gente coloca para dentro e para fora dos pulmões durante uma respiração tranquila. Mas se eu quiser fazer uma inspiração profunda, eu consigo aumentar o volume que chega nos meus pulmões. Esse volume então, acima do volume corrente, é o que a gente chama de volume de reserva inspiratório. É tudo aquilo que eu faço durante uma inspiração forçada acima do volume corrente. Da mesma forma que eu consigo colocar mais volume para dentro, eu consigo colocar mais volume para fora também, se eu fizer um esforço expiratório. Quando a gente está respirando tranquilamente, lembra que não tem função muscular expiratória. Os músculos inspiratórios relaxam, a expiração acontece passivamente. Isso é o que a gente chama de volume corrente. Mas se eu forçar, se eu fizer uma expiração ativa, eu vou conseguir chegar no que a gente chama de volume de reserva expiratório. Ou seja, eu eliminei mais ar do que eu eliminaria numa respiração tranquila. E se eu voltar aqui a respirar em volume corrente, beleza, está na minha respiração tranquila. Bom, então nós temos aqui volume corrente, volume de reserva ins, que é aquilo que está acima, né, quando eu faço uma inspiração profunda. Volume de reserva ex, quando eu faço uma expiração ativa, forçada. Mas aqui eu tenho também um volume que fica nos pulmões mesmo depois de uma expiração forçada, que é o que a gente chama de volume residual. Esse volume residual é aquele volume que permanece nos pulmões mesmo depois de uma expiração forçada. A gente não consegue eliminar, a gente não consegue medir, tá bom? Pelo menos não pela espirometria convencional comum que a gente faz no dia a dia, até com uma avaliação durante a avaliação fisioterapêutica, tá? Então, nós temos quatro volumes, volume corrente, volume de reserva ins e volume de reserva ex, e aqui a gente tem o volume residual. Quando a gente fala de capacidades pulmonares, a gente vai somar um ou mais desses volumes, dois ou mais desses volumes, na verdade, né? Então, sempre que a gente tiver a soma de dois ou mais volumes pulmonares, a gente tem as capacidades pulmonares. Olha só, se eu somar, por exemplo, aqui, volume de reserva inspiratório mais volume corrente, eu vou ter a capacidade inspiratória. É tudo que o paciente consegue colocar para dentro dos pulmões. Se eu ver o que sobrou nos pulmões depois de uma respiração tranquila, ou seja, a soma de volume de reserva ins mais volume residual, eu tenho a capacidade residual funcional, que é tudo aquilo que fica nos pulmões depois de uma respiração tranquila. Tudo que o paciente consegue colocar para dentro e para fora, fazendo inspiração forçada ou expiração forçada, é o que a gente chama de capacidade vital, ou seja, é a soma do volume de reserva ins mais volume corrente mais volume de reserva expiratória. E, por fim, a soma de todos os volumes é a capacidade pulmonar total. Então, a soma de volume corrente com volume de reserva ins, volume de reserva ex e aqui o volume residual, tudo bem? Bom, então temos aqui os volumes e capacidades pulmonares, mas quando a gente está pensando num paciente com doença obstrutiva, seja por conta de um aumento de resistência de vias aéreas, seja por uma diminuição da elastância pulmonar, como acontece no enfisema, o que a gente vai ter vai ser um aumento da capacidade residual funcional, principalmente pelo aumento de volume residual. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui, imagina um copo, tá? Esse copo, claro, ele tem a capacidade total aqui de enchimento. Se eu encher de água até a boca desse copo, eu vou ter a capacidade pulmonar total, né? Ou a capacidade total desse copo que a gente está relacionando com a nossa capacidade pulmonar total. Então, imagina que esse paciente, ele tem aqui uma capacidade residual funcional normal, tá? Uma quantidade de ar que fica nos pulmões e aqui é o que eu consigo trabalhar, o que eu consigo colocar para dentro desses pulmões até chegar na capacidade pulmonar total. Então, imagina que a capacidade inspiratória, ela está aqui, né? Eu consigo colocar para dentro tudo isso daqui. Imagina que eu quero preencher esse copo com água. Eu consigo colocar essa quantidade. Agora, imagina que eu tenho aqui um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva. Esse paciente com doença pulmonar obstrutiva, ele tem um aumento da capacidade residual funcional. Então, ele já parte de uma posição, né? Em que esse pulmão já tem mais volume de ar. Olha só, imagina que é um copo do mesmo tamanho. Se eu tiver a mesma quantidade de água para preencher esse copo, eu vou conseguir? Não vai extravasar. Por que que vai extravasar? Porque aqui a minha capacidade inspiratória, ou seja, o quanto que eu consigo ir acima dessa capacidade residual funcional, ela está reduzida. Já fica uma quantidade de ar dentro dos pulmões, então, quando eu quiser aumentar essa quantidade, eu não consigo ultrapassar o teto, né? A capacidade pulmonar total vai ser a mesma. Independente da capacidade residual funcional ser maior ou menor, esse paciente tem um teto que ele consegue alcançar, tem uma capacidade pulmonar total limite que não dá para ele ultrapassar. Então, nesses casos, quando a gente tem esse aumento de capacidade residual funcional que acontece nas doenças obstrutivas, a gente vai ter, então, uma redução também da capacidade inspiratória. Por isso que esses pacientes têm uma redução da expansão pulmonar, porque esse tórax já está hiperinsuflado muitas vezes, né? A gente até caracteriza como tórax em tonel, por exemplo, por conta dessa hiperinsuflação, desse aumento da capacidade residual funcional. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido por que que pacientes com doenças pulmonares obstrutivas apresentam aumento da capacidade residual funcional e, consequentemente, uma redução da capacidade inspiratória, da capacidade vital, já que a gente tem uma redução desse volume de reserva-ins e volume corrente. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa aqui o seu like, compartilhe com os colegas e eu te vejo na próxima. Tchau.